Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje eu vim gravar um vídeo de make com a minha mana Nanata, a coisa mais linda do mundo. E ela tem um canal aqui no YouTube chamado Meu Estilo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E ela sim sabe se maquiar e tem muita personalidade. Então vamos começar nossa make, né Renata? Renata, vocês que já estão acostumados aqui no canal sabem que eu vou cuidar da pele primeiro e a Renata eu não sei o que ela vai fazer. Eu vou começar com o meu Q10 Pérolas Reparadoras e tu Renata começa como? Assim, eu faço os meus tratamentos geralmente à noite. Então eu já estou com a pele pronta, eu só vou passar na verdade o cremezinho Nivea, pra deixar a pele mais adepta pra receber a maquiagem. É, porque eu falei aqui no canal pra vocês meninas e meninos que a minha irmã, eu já tinha deixado um vídeo aqui, que a minha irmã usa só o Nivea de corpo também pro rosto, né Renata? Exatamente. Ela não compra específico, diferente de mim e pra ela dá super certo, né? Eu já não sou muito fã de aplicar coisa de corpo no rosto, mas pra ela dá super certo, então né? Eu vou além, enquanto ela vai passando ali, eu vou aplicar o meu redutor de bolsas e olheiras da Make B, que é maravilhoso. E uma dica bem legal, sempre que vocês estiverem passando creme, passem pra cima, porque a gente não quer que nada caia, né? Então, pra cima. Sempre. Tu cuida bastante da pele, Renata? Cuido bastante. Eu cuido mais à noite, assim, durante o dia eu passo só o cremezinho de manhã. E é a única hidratação que tu faz durante o dia, assim, eu não costumo botar muito creme, até porque vai saindo durante o dia, aí eu vou só repondo, assim, o balmo do creme. Vamos passar o nosso balmezinho pros lábios, enquanto a Renata ainda tá ali no Nivea, só que tu vai ter que falar mais alto, Renata. E agradeço a todas as minhas inscritas, eu botei um vídeo, eu acho que foi sábado que o áudio não ficou tão bom. Obrigada pela dica, meninas, às vezes acontece, né? Do áudio sair muito baixo. Ó o balmezinho pros lábios. Tu tem um desses, assim? Não. Não precisa, né? É que, assim, eu também passo, por exemplo, se não tem balne, pode usar manteiga de cacau. Por exemplo, é uma das coisas, assim, tem que tentar deixar o lábio bem hidratado, né? E a gente não pode esquecer de passar no pescoço, tá? Até porque se a gente vai passar base no pescoço e no colo, também tem que passar creme nesses dois também. Ai, base é uma coisa que a Renata entende bastante. Ó, vamos aplicar a nossa basezinha da Mary Kay. Renata, tudo que tu vai aplicando, tu vai mostrando ali pras meninas. Eu tenho um vídeo de base lá no meu canal, falando um pouco sobre base. Hoje eu vou aplicar a da Ruby Rose. Eu ainda tô usando a L2, ainda. Não tô com a pele muito bronzeada ainda. Então eu tô usando esse. Ah, eu vou deixar aqui no link o vídeo da base da Renata. Porque a Renata entende bastante de base. Já comprou e já usou milhares, né, Renata? É, e tem que ter um cuidado bem especial com a base, né? Porque se tu não tiver uma base boa, não faz uma boa finalização na maquiagem. E sim, faz toda a diferença. Mas se a pele não tiver boa, também não fica bom, né? Exatamente. Tem que tratar a pele também. Pele é importante. Até porque a gente não quer simplesmente tirar a base e parecer uma bruxa quieta, né? E sim, fica bem claro, ó, gente. Vai ficando claro, mas vocês têm que ir dando uma batidinha no pincel. Não é passar, senão tu vai tirar tudo. Então, ó, é colocando mesmo a base. E outra, né, é o nosso rosto. Então, muito cuidado. Tem que ser delicado. E não deixar cair tudo também, né, Renata? Verdade. Vamos lá, vamos cuidar. Essa dica aqui de escovar a sobrancelha, quem é que te deu? É, tem que escovar a sobrancelha para cima. Parece que agora a minha sobrancelha tá se endireitando. Vamos ver. Leva um tempo pra fazer tudo isso, né? É, porque assim, ó, vocês percebem que ela já ficou mais homogênea, não é aquela cor tão clara, tão gritante, porque ela tá mais natural, mais adepta do corpo. E sim, a gente passa no pescoço, porque ele também tem uma pigmentação diferente. E se a gente quer ficar com uma maquiagem bonita, a gente passa no pescoço. senão a gente vai ficar parecendo patati-patatá. Porque daí é só o rosto, aquele negócio de clara. E a Renata é bem generosa na base, né, Renata? Sim, porque se a gente passa a base bem direitinho, bem colocada, a gente, se a gente borrar na hora de passar um lápis, uma coisa, a base ajuda. Ah, se é mais fácil de sair, não fica aquele vermelhão, assim, que parece que ele dá uma porrada no olho. Ah, então... Base é o principal da maquiagem, se não passa a base. A make não dá muito certo, não. Mas vocês viram que ela gasta muito mais tempo do que eu? Eu já sou mais simples. Então, gente, não deixem de olhar lá no canal dela, se vocês gostam de uma make mais pesadinha. E agora ela parece que vai levar a sério o canal, né, Renata? Ah, sim. Consegui mais tempo pra fazer os meus vídeos. Nota de férias agora. Ela vai se dedicar mais, né? E outra... Eu levo um tempo com a base, porque pra mim a base faz toda a diferença na maquiagem. Depois com as outras coisas tu é mais rápido, mas, ó, a pele, ela fica outra coisa com base. Ela fica preparada pra receber qualquer coisa. E outra, se tu quiser só passar a base. Pra não ficar com aquela cara, assim, de recém-acordei também. Ó, só a base já resolve a situação, entendeu? Então, eu prefiro levar mais tempo com a base do que com as outras coisas que a gente faz no rosto. A Renata é mais ou menos o perfil da Alice Salazar. É tracalibas. Eu gosto das maquiagens da Alice, mas eu acho que ela exagera um pouquinho demais na base. E, assim, é importante, sim, ter um pincel para a base, tá? Assim, eu não gosto de aplicar com a mão porque a base sai toda. E a gente fica meio... Não fica homogênea o rosto. É. Eu tinha essa dica da Alice de passar com a mão, mas depois que eu comecei a usar com o pincel, eu achei que ficou melhor. Ficou bem, ficou homogênea. Depois, eu tenho um pó da Faces. Da Natura. Não, a Natura não é do avô. Não, o Faces não é da Natura. O Faces é da Natura? O Faces é da Natura. Mas pó é pó, entendeu? Sim, o pó é um tom a mais que a tua pele, tá? Por quê? Se não, minha filha, tu não tá cobrindo nada, né? Tu vai parecer uma coisa branca, assim. Ó, ele vai dar uma cobrida no teu rosto. Sem contar que a gente não fica com aquela cara pálida, parece que a gente tá até bronzeada, né, gente? Pele, a Renata entende, né? Renata. Olha aqui. E não parece que eu estou maquiada, tá? É essa. Esse é o... Que se tu faz bem feito uma make, tu não fica parecendo que tá maquiada, né? Eu concordo. Eu acho que a maquiagem tem que parecer que a gente não tá. Não entregar que tá, né? Tem diferença, sim. Então, vocês viram que tá mais mortinho, aqui tá mais, ó, bronzadinho. Parece que eu fui pra praia. Esse é o truque. Um pouquinho a mais. Um tom a mais da tua pele. Ó. Até porque a base, ela já é o tom da tua pele, né? Então, a gente deixa pra base ser do tom da pele. E tu consegue fazer todo dia de manhã pra ir trabalhar? Olha, eu não faço todo dia, por quê? Eu acho que a pele também tem que respirar. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Primeiro tem que fazer uma limpeza. Se tu usa maquiagem, depois... Vai falando e vai fazendo, que tá apontando os minutos. Depois que tu acabou o teu dia, que tu vai lá tirar aquela make poderosa, assim, que chega a dar uma dor no coração, que ela tá bonita, tu tem que tirar direitinho a maquiagem, lavar bem o teu rosto, fazer uma boa hidratação no teu rosto, porque ele merece. Ele ficou o dia inteiro com os poros fechados, com aquela make. Então, pra gente não parecer uma velha depois, porque assim a gente vai envelhecendo, vai perdendo, né, o potencial do nosso rosto. Então, a gente tem que tirar bem direitinho depois. Porque, assim, o truque é, iniciei o meu dia lavando o rosto com água quente, vai abrir os poros. Com água fria, abrir os poros. E aí depois eu passo o creme, e aí começa a maquiagem. Só que isso vai selando os poros do rosto. Então, tem que ter esse cuidado com a minha coitada, né, gente? Então, enquanto ela ainda tá procurando o produto dela, eu vou passar o nosso cremezinho nas mãos do Boticário, o Nativa Spa Mexa, que a gente adora. Porque hoje eu terminei minha make, gente. Vocês viram? Minha make é muito básica. E ela ainda tá ali no... Na preparação dela. Ela leva um pouco mais. Pera aí só um pouquinho, que eu vou ter que pausar o vídeo pra gente depois juntar todos esses vídeos aqui. Pera aí, só um pouquinho. Pronto, voltamos. Ela me perguntou por que eu pauso, porque depois eu não consigo editar pra vocês. Tem que cortar o vídeo. Renata, nós temos 12 minutos pra terminar esse vídeo. Esse aqui eu comprei agora, da Avon. Ele tem o bronzeador e iluminador, tá? Sim, eu acho que é importante, né, pra gente fazer. Até porque eu não faço toda aquela volta de afinar o rosto. Até porque eu tenho o rosto gordinho, isso é uma realidade. Então, vamos cair na realidade, né, Guiás? Mas assim, eu pego o bronzeador e passo aqui. Pra dar uma, ó... Afinada no rosto. Aí eu vou aplicar o meu Nativa Spa Açaí. Vai ficar perfumado. Cheirosa. Pronto. Agora eu só vou ficar admirando a Renata passando, porque... Eu já terminei. Assim, e outra. Tenha paciência com a coitada da maquiagem. É assim, não. Se tu quer fazer uma make bafônica... Ó, deixa eu mostrar aqui. Ela tá falando paciência, porque ela já quebrou o dela no fim. Não, o meu caiu, na verdade. Calma no chão. Até já vi uns truques na internet pra arrumar, mas... Ai, gente. Vamos usando assim mesmo, né? É muito tempo gasta. Pra que a gente voltar, né, Renata? A gente já fica, já, bafônica, né? Não precisa nem fazer muita coisa. E... Sim, gente. Eu tenho muita coisa no meu estojo de maquiagem. Ai, a gente vai postar um vídeo de o que que tem na minha necessaire. Depois, pra vocês. Depois desse. Depois de algum tempo pra gente deixar os vídeos. Vamos ver quem é que tá entrando aqui agora pra querer participar do vídeo. A minha mãe, obviamente, né? Que quer participar agora todos os vídeos sem querer. Tá, mãe? O que tu quer? Isso é coisa de mãe? É. Ó, eu não vou até o final, porque eu tenho um olho bem pequenininho. Então, a gente deixa pra... Pra... Não, né? Vocês viram a diferença da make dela, né? Bem, bem pesada. Assim, eu sempre desenho com o meu lápis primeiro. Se eu quiser passar o delineador, depois eu posso. Mas eu sempre passo o lápis pra fazer o desenho. Porque eu não sou mestre nisso. Assim, eu aprendi e depois fica bem mais fácil. Ó, tô usando o da Avon o lápis, mas, tipo... Pode ser culpa nunca, né? O que vocês se adaptarem melhor. Lápis é... Cada um tem o seu gosto. É. Fior é que é mesmo. E lápis é uma coisa que rende bastante também, né? Sim. E uma lógica que eu sempre uso é se eu faço uma make um pouquinho... Eu quero fazer uma make leve hoje, né? Mas sempre que tu faz uma make bem forte nos olhos, sempre deixa a boca mais clarinha. Ah, eu também concordo. Porque assim, ou a gente faz uma boca bafônica, ou a gente faz o olho. E ninguém consegue prestar atenção nos dois, então. Renata, eu só tenho mais dois minutos. Sinto muito. Pra te dizer. Não, eu fiz a minha maquiagem, eu só vou passar o meu rímelzinho. Básico. Pra deixar os meus filhos bem... E aí, rímel é uma coisa que eu não uso muito, mas eu... O olhar fica bem forte. Fica bem bonito. Tô. Gente, vocês têm que ver. A Renata, ela faz muita maquiagem bonita. Ela tem o Instagram dela lá também, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Porque, né, galera, quando eu faço essas cagadas que eu fiz, que eu botei o rímel lá dentro do olho, eu deixo de escorrer pro lado. Porque se ele escorre pro lado, ele vai escorrer bem pro meio aqui. E aí, quando escorrer a lagriminha, não vai borrar a make. Vai, o pior é que tá escorrendo mesmo a lágrima. Viu? Escorreu. E não borrou a make. Então tá, Renata. Mas você tem só alguns segundos pra terminar. Mas tá tudo certo. Depois eu vou postar mais vídeos de uma maquiagem bem mais forte pra vocês acompanharem, tá bom? Então tá, espero que vocês tenham gostado. Vai vir outros vídeos aqui no canal da Renata. Eu vou trazer ela mais vezes aqui. Muito obrigada por vocês nos acompanharem. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo.